Em Jampruca, um trio foi preso sob a suspeita de participação em uma tentativa de homicídio. A vítima foi baleada por motivo de rixa com um dos suspeitos. E o Fantoni tem detalhes aí, né Fantoni? Fala, amigo. Em Comédios, na cidade de Jampruca, no Vale do Rio Doce, três pessoas foram presas sob a suspeita de participar de uma tentativa de homicídio. A vítima contou à polícia que tinha desavença com uma pessoa e um amigo dessa pessoa foi até a casa dele e o convidou para sair. Ao chegar na rua, ele encontra com quem? Justamente com o desafeto dele, a pessoa com quem ele tinha essa desavença. E mais uma outra pessoa, mais um outro cidadão. E os três conversando, de repente, ele observou que eles estavam armados. Na fuga, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, ferimentos que não podem provocar a morte da vítima. Mas ele conseguiu escapar. E aí, a polícia foi acionada, conseguiu localizar. A vítima, que foi levada para atendimento, não corre risco de morrer. E os três suspeitos foram identificados e presos. Foram levados para a delegacia para prestar esclarecimento a respeito dessa situação. E começou com uma rixa, uma desavença, problemas que já se arrastam já há alguns meses, mas que chegou a esse ponto de uma tentativa de homicídio. Felizmente, a polícia conseguiu levar essas pessoas para a delegacia. E vamos esperar que essa desavença, esse desentendimento pare por aí. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni.